E aí, beleza? Aqui é o Kevin dos Quirês e neste vídeo eu gostaria de mostrar pra vocês como é que eu faço pra traduzir, desmembrar uma música, frase por frase, palavra por palavra. E o melhor de tudo, você não precisa saber japonês pra fazer isso. Então antes de começar, eu gostaria de deixar claro aqui algumas informações que você deve ficar atento durante o vídeo. Todo o processo que a gente faz pra traduzir uma música. O primeiro de tudo é encontrar a letra da música. Então depois é colocá-la em um editor de texto. Separar frases por linha e traduzir palavras por palavras. Inicialmente você pode ignorar as partículas. Traduza apenas as palavras. Na realidade você vai ver as partículas pra poder conseguir separar as palavras. Deve ficar bastante atento aos verbos e adjetivos e conjugações que vão estar no meio da frase, que pode complicar um pouco a tradução das palavras. E às vezes você pode traduzir duas palavras juntas, por exemplo. Às vezes eles unem duas palavras pra formar uma só. E você também deve e pode acompanhar, se já existir, a tradução da música de algum site. Seja ela em inglês ou seja ela em português. Porque você traduzir totalmente direto do japonês ao português vai ser um pouco complicado. Não vai ter o mesmo sentido. Principalmente se você não conhecer a essência das palavras e o uso delas no idioma japonês. Por isso é bom você usar sempre o de show. Pra poder ver vários significados diferentes. E como ela vai atuar diferentemente em cada frase. Às vezes ela pode ter até duplo sentido numa frase. E se você traduzir assim a primeira ideia que você vir na cabeça, talvez você não pegue o outro sentido da frase. Então esses são alguns pontos que você deve ficar atento aqui neste vídeo que vou passar agora. Então a música que eu escolhi pra traduzir neste vídeo foi o encerramento de um anime chamado Kuzuno Honkai. O nome da música é Heiko Sen, que significa Linhas Paralelas. Ela é cantada pela Sayuri, a mesma cantora que fez o encerramento de Heresity. Eu gosto das músicas delas, também da Tisana Hikari No Yoma. Então vamos ao vídeo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a letra da música em japonês. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E colocar num editor de texto. Eu tô aqui no editor do meu site, que eu já estou escrevendo um artigo sobre isso aqui. E vou mostrar todo o processo que eu faço pra escrever esse artigo. Então eu vou mostrar como eu faria sem saber nada de japonês. Vamos começar a traduzir a primeira frase da música. Eu seleciono palavra por palavra. Como eu sei que é uma palavra, pelas partículas você vai conseguir separar. Por exemplo, a primeira palavra aqui é DAI OK. Suponhamos que você tá fazendo isso sem nenhuma romanização, né? Eu estou colocando aqui a romanização por causa que eu preciso dela no meu artigo pras pessoas que não sabem ler kanji. Então, tá aqui, ó. DAI OK. Eu usei o Disho, que é o site que eu também já fiz um vídeo sobre ele. Eu colei a palavra aqui no Disho e ele me deu o significado. Eu nem preciso traduzir porque solar system é sistema solar, é óbvio, né? Então, eu coloco aqui sistema solar. A segunda palavra... É uma palavra só. É um verbo. DASHTE. Aqui, de acordo com o Disho, escorregar, esgueirar, se libertar. Então, eu coloco tudo isso daqui pra gente raciocinar um pouco a frase. Tá? Se eu não gosto de colocar o verbo conjugado, eu gosto de colocar o verbo sem estar conjugado, mesmo que ele esteja conjugado na frase. Que aí vai me ajudar a pensar um pouco no sentido da palavra. Depois temos HEIKO SEN, que significa linhas paralelas. Linhas paralelas. MAJUARO. DE MAJUARO. ATRAVE-SAR. CRUZAR. ASSOCIAR. COPULAR. TER RELAÇÃO MULISSEXUAL. Então, mas eu acho que essa música tem sim esse duplo sentido nessa letra aqui. Vamos afastinar um pouco aqui. Eu estou falando sobre o sistema solar. Está escorregando em linhas paralelas para se cruzarem. Então, é algo mais ou menos assim. Vamos pegar a tradução da música só pra comparar. HEIKO SEN, tradução. Porque ele está traduzindo em inglês, aí fica mais, fica, tem mais sentido do nosso idioma, em vez de traduzir direto. Exatamente isso mesmo. Ao se esgueirar, ao se libertar do sistema solar, se cruza, se associa em linhas paralelas. Nos unimos como linhas paralelas. É algo mais ou menos assim. Então, unir-se. Então, unir-se. Então, ao libertar-se do sistema solar, unimos em linhas paralelas. É algo mais ou menos assim. Agora, vamos à segunda frase aqui. Watashi. Todo mundo sabe o que significa Watashi, né? Watashi. Eu. KIMI. VOCÊ. KIMI. VOCÊ. Eto, né? Depois temos... KAGE. KAGE. É uma palavra fácil, mas... KAGE SOMBRA. Mas como eu vou saber se é uma sombra, uma silhueta, uma figura, uma reflexão de imagem, ou um mau sinal, ou uma lua ou estrela? Então, eu coloco tudo aqui. KAGE. SOMBRA. SILHUETA. IMAGEM. NOYONI. Vamos colocar NOYONI. Deixa eu ver. NOYONI. É semelhante. COMO. DA MESMA FORMA. NOYONI. NOBO. NOBITEIRI. 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 ESTICAR. Viu? Mesmo que a gente saiba o significado da palavra, é bom colocar NOYONI. NOBITEIRI. Porque ela pode ter vários significados, dependendo do contexto da frase. Então, ESTICAR. ESPALHAR. ESTENDER. CRESCER. Vamos colocar isso por enquanto. Está bom. ESTICAR. HEIKO SEN. De novo. Linhas paralelas. Eu nem preciso colocar aqui. WATASHITOKIMI NO KIMI NO. KAGENO. WATASHITOKIMI. NÓS. WATASHITOKIMI. Estamos falando sobre NÓS. Nossa sombra, nossa silhueta, é igual, é parecida. Por isso, temos que crescer em linhas paralelas. Estender em linhas paralelas. Estender, porque são linhas, então estende. Então, é basicamente isso. Vamos ver como estamos nos expandindo com nossas sombras. Uma linha paralela. É o que eu estou falando. IONI É COMO. Semelhante. IONI. Uma linha paralela. Vamos estar falando que é uma linha paralela aqui. Eu sei que HEIKO, você está separado, né? NO IONI. Estamos expandindo como nossas silhuetas. O japonês tem que entender de trás para frente. Aqui. NOBITERU. É expandir. Entrar em colapso. Expandir. Estamos. Por que estamos? Por que estamos? Porque o Atashtou Kimi é nós. E a partícula NO está indicando alguma coisa. Que é algo sobre nós. Então, estamos expandindo. como nossas sombras em linhas paralelas. Pode ser algo assim. Não sei. Yuki. Yuki. Coragem. Vamos falar bem básica. Yuki. Yuki. Ganai. Nai é negativo. Então, é sem coragem. Negativo. Naino wa. Tidai né. Período. Época. Hum. Realmente. Período. Época. Seiniste. Maibai. Seiniste. Maibai. Sei. Aí ó. Eu pesquisei por sei. E como eu sei que tem a relação com o nascimento. Por causa que o primeiro kanji que apareceu aqui é o kanji de nascimento. Então, eu sei que tem a ver com o nascimento. Sei. Nascimento. Ou pode ser também. Nascer. Nascer. Não está com o kanji, mas... Seiniste. Seiniste. Shimaeba ii. Shimaeba ii. É uma expressão bastante complicada de entender. Shimao. Shimao. Terminar. Acabar. Finalizar. Isso. Yukiga. Shite. 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 Shimaeba ii. Yukiga. Na ino. Jitai. No. Seiniste. Mashimei. Então, eu tive que regravar essa parte aqui. Nesse pedacinho. Porque não ficou muito legal. Nós estávamos aqui. Shite. Shite. Maeba ii. Shite. Shite. Mao. Significa terminar. Acabar. Finalizar. Mas. Ii. 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 Significa o que? Eu pesquisei aqui. Porque no tishou não tinha. Que é uma expressão que pode significar. Deve. Pode. E seria bom, né? Seria bom se, por exemplo. Ii. Né. Seria muito bom se fosse dessa forma. Porque baia é uma condição. Ii. É algo bom. Então, seria bom. Eu vou passar logo para as outras frases. Depois nós traduzimos aqui. Então, itzu made. Itzu made. Até quando? Itzu made é até quando. Vamos confirmar aqui. Itzu made. Itzu é quando. Made é até. Até quando? Quanto tempo? Vamos colocar quanto tempo. Também. Por isso é bom olhar o dishou. De. Itzu made. Mesmo embora, no entanto. Mesmo embora, no entanto. Omoi. 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 Pensar. Pensar. Pensamentos. Porque não é um verbo. Tá? Informa aí. Kuti. É boca. Da senai mamã. Da senai mamã. Da senai mamã. Então, aqui diz, né? Mas não importa quanto tempo passe, fui incapaz de pronunciar essas palavras. Mas não tem aqui o verbo palavra. Então, aqui tem a expressão. Kuti. Da senai mamã. Quer dizer que não conseguiu sair. Foi incapaz de sair palavras da boca. Sair algo da sua boca. Da senai é não sair. Da senai. Não sair. Mamã. A expressão mamã é bastante complexa. É uma condição. Então. Itzumadei datemo omoi. Então. Mesmo que o tempo passe. Não importa quanto tempo passe. Mas como eu vou chegar nessa conclusão? É complicado, né? Até quando? Quanto tempo? Mesmo. Mesmo então que você tenha muito tempo. Omoi. Estou pensando. Estou assustando sobre isso. Palavras não saem da minha boca. Então é isso que a frase quis dizer. Então vamos parar por aqui. Porque se eu for traduzir essa música inteira. Vai demorar uma eternidade. Só esse tempinho que eu gravei aqui. Foi mais de meia hora. É claro que eu cortei muita coisa. Vocês devem ter percebido no vídeo. O intuito do vídeo é apenas mostrar. Como é que eu faço. Para traduzir uma música. E vocês podem fazer a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se gostou. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E eu vou deixar alguns links na descrição. Falando mais a respeito. Sobre como traduzir músicas do japonês. É isso aí. Até a próxima. Falou. E eu vou deixar o vídeo.